A Bíblia deixa claro que nos últimos dias, de fato, surgiria muitas lideranças, chamadas de falsos cristos, falsos pastores, que fariam um trabalho de imitação ao que os apóstolos e o próprio Jesus fez no primeiro século, envolvendo, obviamente, supostas campanhas de curas, milagres, libertação, expulsão de demônios, etc. Então, Jesus, quando esteve na Terra, obviamente, já prevendo que isso aconteceria, logo no início do seu ministério, ele falou sobre isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a João Feira de Almeida, revista atualizada. Bom, pessoal. Então, logo no início do seu ministério aqui na Terra, Jesus já alertou quanto ao perigo dessas coisas acontecerem, né? E olha o que ele disse aqui, ó. Texto bem conhecido, né? Mas que muitos arrumam desculpas, dizendo que não se aplica a eles, né? Nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui é Mateus capítulo 7. Aí ele continua aqui em cima. Se não aquele que faz a vontade de meu Pai, que é Jeová, que está nos céus. Será que é da vontade do Pai, né? Que as pessoas se envolvessem, né? Nessas campanhas, imitando, né? A atividade pura e santa que Jesus fez no passado, curando pessoas. Não, né? Ó. Muitos naquele dia, que está falando no ajuste de contas agora. É onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Então, lhes direi Jesus dizendo, porque é Jesus que será o juiz, né? Explicitamente. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Perceba que não haveria, obviamente, autorização para que as pessoas usassem o nome de Jesus envolvendo esse tipo de campanha, gente. Olha aqui, ó. Jesus, inclusive, chamou de iniquidade. Não tem essa autorização. Quem tinha autorização eram os apóstolos e mais ninguém. Aqui no livro de Mateus, uns três anos mais tarde, naquela grande profecia sobre os últimos dias, aqui nós já estamos falando dos últimos dias. Olha, Jesus disse, ó. Levantar-se... Aqui no livro de Mateus, uns três anos mais tarde, naquela grande profecia sobre os últimos dias, aqui nós já estamos falando dos últimos dias. Olha, Jesus disse, ó. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas como que eles enganarão? Está aqui do outro lado, ó. Olha aqui, ó. Muito claro, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, a questão é a seguinte, talvez alguém até diga assim, ó, mas eu já vi um milagre muito grande lá dentro. Obviamente que nós concordamos que realmente pode acontecer, né? Mas quem realmente está por trás? Por que que Jesus disse que seria engano? E seria, olha, seria grande sinais, mas seria de engano. Quem realmente estaria por trás, né? Para fazer isso, né? E enganar as pessoas. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O apóstolo Paulo, sob inspiração, comentando também sobre os últimos dias, aqui em 2ª Tessalonicense, 2ª Tessalonicense, desculpa, é uma palavrinha difícil de falar, né? Aqui vem alertando quem estaria por trás nos últimos dias, né? Apoiando de alguma forma, dando suporte para falsos cristos e falsos profetas operarem milagres, né? Então, a partir do Cé diz, ó, com efeito, o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quem no passado detinha, de alguma forma, né? A iniquidade, a apostasia? Obviamente, os apóstolos, enquanto estavam vivos, ainda, de alguma forma, eles detinham, né? O crescimento da apostasia e das mentiras da falsidade. Mas, após a morte dos apóstolos, obviamente que essa força se perdeu, né? Então, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, aqui já está falando nos últimos dias. Ninguém discorda que estamos vendo nos últimos dias. A manifestação de sua vinda nos últimos dias. Então, aconteceria isso que você vai ler aqui agora, nos últimos dias, quando estivesse próximo de Jesus Cristo e manifestar para libertar o seu povo, né? Então, o 9 diz assim, olha. Ora, o aparecimento do iníquo, do sujeito, né? Qualificado aqui como pode ser o falso Cristo, o falso profeta, etc., né? É a segunda eficácia de quem, gente? Olha aqui, ó. De Satanás, né? Que é o Deus desse sistema de coisas, ó. Com todo poder, perceba que Satanás, ele também tem muito poder, ele também tem muita autoridade. E ele concede e lidera, por assim dizer, aqueles que estão a seu serviço, olha. Com o quê? Sinais, prodígios, quer dizer, milagres, né? Da mentira. E com todo engano de injustiça, aqui já está falando, pode ser também de curas falsas, né? De curas mandraques ou também de ensinos errados, né? Aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, Deus, por esse motivo, pois, que Deus, Todo-Poderoso, lhes manda a operação do erro. Então, muitas pessoas estão a quem? A serviço de Satanás, ó, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, sendo usados, né? Enganando e sendo enganados. Olha, eles próprios são enganados, né? Veja que a Bíblia chama de operação do erro para dar em crédito a mentira, tá? E como que você descobre que é uma mentira? Gente, basta você comparar. A Bíblia diz, lá nos Evangelhos, que todos que se aproximavam de Jesus eram curados. Todos, sem exceção. Ninguém voltava para trás, enfermo ou doente, seja o que for, até a ressurreição acontecia. Por quê? Porque era a operação do Espírito Santo, de Deus, a força ativa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo ou na pessoa dos apóstolos para realizar isso. E será que havia sequelas? Será que alguém era curado e ficava com a sequela? Óbvio que não, era perfeito. Todos eram curados e de forma perfeita e instantânea. É o que não acontece hoje, tá? Só você comparar, gente. Você percebe que é uma coisa muito poderosa que é feita, mas é feita com engano, né? Chamada de operação de erro aqui na Bíblia. Olha só. Aí fala que muitas pessoas preferem dar crédito a isso do que ao ensino salutar da Bíblia. Aí o relato continua, né? Para darem crédito à mentira. Olha lá. Ou seja, todas essas práticas, né? Do ponto de vista de Deus, é chamada de erro. Aí continua. A fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário. Deleitaram-se com a injustiça. Então, veja que a Bíblia é muito clara. Ela fala de modo totalmente desfavorável. Totalmente desfavorável, né? Acerca dessas grandes campanhas que é feita nesses últimos dias de milagres. Notaram, gente? Nos dias de Jesus, era uma prática santa e pura e perfeita. Mas nos dias atuais, quem está por trás atuando? Infelizmente, muitas pessoas, às vezes, sem se dar conta, estão sendo usadas para enganar outras pessoas. Então, fique muito atento, tá? Acerca, né? Da denominação que você frequenta. Se ela realmente, ela promove esse tipo de coisa, você está sendo enganado. Então, não permita ser enganado. Na verdade, a grande campanha que aconteceria nos últimos dias, está em Mateus 24, 14. Olha aqui, paralelo a essa campanha falsa, né? De curas e milagres, haveria uma pregação mundial do reino de Deus, ó. Olha aqui, ó. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então, virá o fim. Então, os verdadeiros discípulos, genuínos discípulos de Jesus Cristo, eles estariam empenhados em quê? Em enganar as pessoas com falsas curas e milagres? Não, eles estariam empenhados em divulgar o evangelho, as boas novas do reino de Deus, a todas as pessoas na terra, né? Para que as pessoas realmente compreendam a verdade, né? Sobre Jeová, sobre Jesus. E quem, de fato, faz isso aqui hoje, né? Então, nos dias de Jesus, lá no período apostólico, obviamente que estava envolvido a pregação do reino e também eventuais curas e milagres para quem quer que se aproximasse deles. Mas, nos dias atuais, não. É apenas a pregação. E paralela a essa pregação do reino em toda a terra, que as testes de Mujabá fazem anunciando o reino de Cristo, né? Unicamente isso, as pessoas. Olha lá, haveria um trabalho paralelo dos falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, para enganar, se possível, até os eleitos, os escolhidos, né? E quem está por trás? Você acabou de ver, né? Segundo a Tessalonicenses, né? 2, 9. Satanás estaria por trás desses falsos líderes e profetas, né? Aqui dos últimos dias, para enganar as pessoas, tá? Com falsas curas e milagres. Ok, pessoal? Então, isso aí é uma matéria um pouco pesada, um pouco forte, mas é remédio amargo que cura, né? Então, o ditado antigo que diz isso. O que cura é o remédio amargo. O remédio amargo é que cura. Remédio doce não cura ninguém. Então, é um pouco amarga essa informação, mas é uma informação que todas as pessoas sinceras, honestas, que realmente amam a Deus e a Jesus e a sua palavra, precisam dar atenção, tá bom? Fiquem todos em paz. Um forte abraço.